Olha o Neto para a bola, ele toma a distância, bateu para o gol! Gol! O do CRB Neto Baiano! Não deu para segurar! Neto Baiano abre o placar no estádio Rei Pelé, a bola tocou no chão! Tirou totalmente as chances do Andrei fazer a defesa! Placar no dono Rei Pelé no princípio do jogo, 1x0 para o CRB, Neto Baiano batendo falta e dali ele gosta e ele bate forte! Autorizado, levantou com perigo, toque de cabeça! Gol! O do Sampaio, Julinho! Tence para o João Carlos! Placar mudou no estádio Rei Pelé, agora 1 para o CRB, 1 também para o Sampaio Correia! Olha só, o Joselê cruzou na medida, o Julinho subiu mais que todo mundo e empatou o jogo! Aí está o Julinho no detalhe, mandando o recado dele! Vai para a bola o Neto! Neto para a bola, Paulinho bateu no canto! Gol! O do CRB, Paulinho! Esperava o Neto Baiano mais uma vez, chutando forte! Mas o Paulinho foi lá e mandou com a categoria extrema! No ângulo superior direito do Correia André, que nada pode fazer! Ele fez apenas a ação de olhar para a bola que foi entrando! Placar mudou mais uma vez do Rei Pelé, agora 2 para o CRB, a bola para...